A internet com certeza é um lugar mágico. A velocidade que uma informação viaja, a velocidade que uma notícia é passada para as pessoas, realmente é assustador. E eu fico pasmo em como as reações são igualmente rápidas, né? Porque veja bem, foi ontem mesmo, anteontem, que a gente fez um vídeo aqui na Central mostrando para vocês a cópia chinesa de celular de Rainbow Six Siege com o nosso vídeo. Game copiou o Rainbow Six e está sendo processado. E naquele vídeo o nome já diz tudo, né? A gente mostrou para vocês tudo sobre o game do jogo Arena F2, esse que é um jogo de celular, que é uma cópia idêntica do Rainbow Six Siege. E cara, é impressionante, porque a gente fez aquele vídeo falando que ele estava sendo processado pela Ubisoft, por plágio, né? E olha só, a gente abre aqui a internet hoje e já vê essa notícia que é oficial, né? O Arena F2, esse clone de Rainbow Six Siege, está sendo encerrado. Ele foi derrubado, eles fecharam o jogo e é a motivo que a gente já sabe, né? Claro que é o processo. Galera, quem falou com vocês é o Lenda Central. E agora, eu acho que nós vamos passar para vocês todas as novidades em relação a esse caso, que se você não perder... Que se você perder... Blá, 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 blá... Sobre esse caso, que se você perder agora, você foi a ciente de todas as notícias em relação a ele. Exato, a Ubisoft, né? É óbvio que por ver aquele jogo, tanto é que no outro vídeo a gente falou, cara, isso aqui está tão bem feito, mas tão bem feito, que se não falasse que é de uma empresa chinesa, eu ia falar que a Ubisoft fez o Rainbow Six Siege e não falou para ninguém, tá ligado? É isso, porque era idêntico. E a Ubisoft falou, ah, processou e... Cara, complicado, né? Eu vi muita gente triste no outro vídeo, até inclusive a gente vai falar sobre isso, porque a galera não tem, sei lá, um PC decente para jogar um Rainbow Six e estava jogando no celular um jogo que é uma cópia, mas, né, como não tem o PC para jogar, a galera fica feliz jogando no celular, mesmo que seja uma cópia, né? Que seja um jogo plagiado. A gente vai debater tudo isso com vocês hoje. Exato, nós vamos passar para vocês todas as informações, todas as notícias mediante este caso, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E como eu falei, galera, foi anteontem, né, que a gente postou esse vídeo, né, do game que copiou o Rainbow Six, que está sendo processado, e nele a gente mostrou para vocês todas as comparações, todos os detalhes, todas as informações, recomendo que vocês assistam aquele vídeo, do jogo de celular Área F2. E, cara, não tem como negar, não tem como negar, o game é uma cópia idêntica de Rainbow Six. A gente está falando de HUD, mapas inteiros, tem literalmente os mesmos mapas com os mesmos locais do Rainbow Six, a gente tem os mesmos operadores, mesmos gadgets, mesmas habilidades, mesmas armas, mesmo estilo de gameplay, mesmos ícones, tipo, mano, os ícones, as artes dos operadores são idênticas, até os nomes, né, um operador se chama martelo, sendo que em inglês, né, o Rainbow Six se chama sledge, que é diminutivo de sledgehammer, que é a marreta, então assim, mano, está tudo igual, tá ligado? Se alguém me virar e falar, não, só foi inspirado, esta pessoa está mentindo, o jogo é uma cópia de Rainbow Six, porque, é claro, quando um jogo dá muito certo no mercado, a galera quer ganhar em cima disso, quer fazer uma cópia, tipo, mais simples ou pra outra plataforma e tentar lucrar em cima disso, né, isso é o que mais acontece hoje em dia. Cara, tem um ótimo exemplo, velho, o último, um dos últimos vídeos que a gente fez de cópia aqui no canal, a gente mostra pra vocês na tela aí, é o jogo que estava copiando Cuphead, só que claramente você vê que eles se inspiraram, porque, tipo, é a mesma coisa em questão de mecânica, mas os bosses são diferentes, você vê que as animações são diferentes, você vê que o personagem tem um design diferente, então, tipo, eles mudaram tudo, só que ainda você olha e fala, caramba, isso aqui é Cuphead, sabe? Então, tipo, os caras se deram ao trabalho de fazer algo se inspirando, claro que parece muito, mas é se inspirando, mas tem outros também que estão cagando, né, tipo, teve cópia de Overwatch, teve cópia de Days Gone, teve cópia, mano, de diversos jogos, isso é normal, né? E esse daqui foi o mais na caruda, porque, diferente desse do Cuphead, eles não tentaram fazer absolutamente nada de diferente, nada de único, né? Então, assim, um processo era inevitável, naquele vídeo a gente cobriu que a Ubisoft estava processando, olha só, ela estava processando o Google e a Apple, a Ubisoft já foi para os cabeças, porque aí a Ubisoft virou e falou, galera, tem esse jogo aqui que é uma cópia descarada do nosso jogo, eu quero que vocês tirem esse jogo do ar, porque ele é um plágio, ele é uma cópia. E aí o Google e a Apple não derrubaram o jogo, logo, a Ubisoft iniciou esse processo para atirar, E, cara, depois que foi dado esse processo, olha só, em notícias recentes, o próprio Area F2 foi derrubado, eles encerraram seus serviços. Em uma notícia recente aqui que a gente vê no Eurogamer, é dito que a Ubisoft conseguiu uma vitória dos seus planos para acabar com o Area F2, jogo que a própria descreveu como uma cópia descarada de Rainbow Six Siege, que nem sequer permite contestação para tal. Então, alguns dias depois de apresentar esse processo legal, por permitirem a venda do Area F2 nas lojas digitais, o game não está mais disponível para ser baixado. A Ubisoft alegou que, desde a tela de escolha de operador até a tela de pontuação, a Area F2 é uma cópia de Rainbow Six Siege e pediu às companhias para que removam esses jogos da sua loja. Agora, com essa vitória, isso significa, para a Ubisoft e para o estúdio subsidiário da Coca, que desenvolveu esse jogo, que o game não está mais disponível. Em uma mensagem oficial, os responsáveis do Area F2 dizem que estão encerrando o game para, abre aspas, entregar uma melhor experiência aos seus jogadores. E isso significa encerrar a atual versão. Estão controlando o dano, né? Agora, galera, olha só, eu convido vocês a prestarem muita atenção, tá? No que os desenvolvedores do Area F2 vão dizer. E eu quero que vocês, mano, eu quero que vocês digam assim no fundo do seu coração. Isso daqui é verdade ou é por causa do processo? Olha só, eles dizem, abre aspas. Além de agradecer ao apoio dos jogadores e o sucesso que o jogo alcançou, a Coca diz que o jogo era demasiadamente difícil para jogadores que desistiram de Area F2 após a primeira partida, e que agora eles vão se focar em criar um produto melhor. Assumindo a responsabilidade de melhorar a gameplay de Area F2, os responsáveis pelo jogo mobile não fazem qualquer referência ao processo legal avançado pela Ubisoft e declaram simplesmente que o motivo de mudanças tão profundas, necessárias para mudar radicalmente o jogo, exigem que ele seja removido para voltar mais tarde com nova qualidade. Ou seja, a desculpa dos desenvolvedores é que o jogo era muito difícil, a galera reclamava que o jogo era difícil, então eles vão tirar o jogo da loja para mudar, tipo, o game por completo para ele ficar mais fácil. Não é por causa do processo que foi, tipo, publicamente divulgado há 2, 3 dias atrás. Aí eu pergunto para vocês, galera, vocês acham mesmo que os caras estão tirando esse jogo que estava dando visualização, downloads, dinheiro, usuários, simplesmente porque a galera estava achando que estava muito difícil? Não, a galera pode até achar que o jogo estava difícil, eles podem até usar esse feedback, né, para consertar agora, mas claramente o jogo caiu por causa do processo. E outra, eu fico até feliz que eles vão refazer agora, porque, tipo, assim, a galera gostou tanto do jogo, gostou tanto de ter um jogo parecido com o Rainbow... Parecido é irônico, né? Um jogo igual o Rainbow Six no celular para poder jogar, que agora eles, recebendo esse processo, eles vão remover o jogo e ele vai voltar com diferenças. Eles vão ter que refazer agora operadores, eles vão ter que refazer loading screens, eles vão ter que refazer também a questão dos gadgets, talvez, talvez mudar um pouco os personagens. Então, tipo, isso é uma coisa ruim para o jogo, porque eles estão caindo, mas é algo bom, porque agora vai vir um jogo da forma correta, né, da forma correta, eu digo legalmente falando, porque a Ubisoft tinha todo o direito de derrubar esse jogo, tinha todo o direito de ir buscar na justiça isso, porque o jogo era totalmente igual. Inclusive, você que joga o jogo que é fã, e eu vi muita gente comentando, concordou que, cara, eu adoro esse jogo, tô triste que tá acontecendo isso, mas eu sei que ele é uma cópia. E é exatamente, isso não dá pra negar, ele é uma cópia. E aí o pior é que, tipo, eu ouvi muita gente falando que, tipo, ai, beleza, a Ubisoft tá no direito dela, mas eu fico triste porque, porra, eu não tenho um console, eu não tenho um PC pra jogar e eu gostava do jogo. E, tipo, galera, eu consigo compreender a perspectiva de vocês, nem todo mundo tem grana pra ter um Xbox, um Playstation ou um PC Gamer, mas isso não justifica o que tava acontecendo aqui. O que tava acontecendo aqui era uma cópia, era um plágio, é como a própria Ubisoft diz, era uma cópia descarada, e tava errado, tá ligado? Então, mesmo eu entendendo a perspectiva de vocês, tá errado. Porque não tá certo mesmo, assim, a gente ficar, sabe, passando pano, tipo, ah, tá, mas e agora? O que que eu vou jogar? Porque eu só tinha isso pra jogar. Cara, tá errado, tá ligado? A gente pode até... De qualquer maneira, tá errado. A gente pode até debater sobre a questão de propriedade intelectual, se tem ou não, se existe ou não, se é justo ou não, mas não vem ao caso agora, porque na justiça atualmente, é lei que você não pode copiar, eles estão no direito deles. Então, essa é a questão aqui. A gente pode ter um debate mais amplo assim, mas no momento, a Ubisoft tava certa, e ponto final. A gente ficando triste ou não, eles estão corretos. É isso. Exato, eles estão no direito deles. É, o certo agora seria a Ubisoft, que eu também faria, era pegar essa ideia e criar um Rainbow Six deles pra celular. Eu faria isso. Só que agora, fica a cargo da Ubisoft. Aí, quem que perde com isso? É o consumidor, se eles não fizerem, óbvio. Mas também a gente não pode aceitar uma cópia, né, galera? Então, tá errado, velho, porque a Ubisoft tá no direito dela. Inclusive, muita gente falou que seria legal ser a Ubisoft, em vez de processar, ela comprar esse estúdio, comprar esse jogo e fazer virar oficial. Mas, galera, não vai rolar, tá ligado? Eu acho que existem zero casos que eu me lembro, pelo menos que eu me lembro, posso estar errado, mas eu me lembro de zero casos em que o estúdio vai lá, faz uma cópia descarada de um jogo mais famoso, e a detentora original compra esse estúdio, compra esse jogo e transforma no original. Não existe isso, tá ligado? Se eles quiserem, eles vão fazer do zero. A Ubisoft vai fazer o Rainbow Six do zero. Eles nunca vão usar, tipo, os códigos que os caras usaram, por exemplo. Não vão. Nunca. Não vão fazer isso, tá ligado? E é meio triste, porque eu acho que seria legal ter um Rainbow Six pra celular. Esse jogo, apesar de tudo, prova que é possível você ter o Seed rodando no mobile. Agora, só falta a Ubisoft ter interesse de fazer isso. Se ela vai fazer ou não, é uma incógnita. O consumidor, em tese, tá sendo perdendo nisso? Sim. Tá, mas de novo, a Ubisoft tá em completo direito dela, os caras que estavam fazendo esse jogo estavam completamente errados, e honestamente, eu acredito em você fazer um conteúdo inspirado, ou um pouco semelhante, mas o que tava rolando aqui, velho, é impossível passar pano, tá ligado? Não vai me falar que é uma inspiração que era parecida, não era parecida, era uma cópia literal, com mesmos nomes, mesmos mapas, mesmos ícones, o que me foda é isso, os ícones, os logos, telas de carregamento, muitas coisas eram idênticas. Geralmente, quando você vai copiar um jogo, eles mudam as skins, né? Você muda a cara do jogo e deixa as mecânicas, né? Mas nesse caso aqui, eles copiaram tanto as mecânicas, como também as skins. Tipo, o jogo é a skin já própria do jogo, eles não mudaram nada, tá ligado? E é isso, é por isso que pegou. Esse é o problema. A gente já trouxe aqui pra vocês as cópias de Zelda. Parecia Zelda, mas a skin do jogo inteiro era diferente, era um jogo tipo japonês, eu acho, né? Não lembro direito. Mas era totalmente diferente, inclusive a gente até fala, essas cópias dão vontade de jogar. Porque, por exemplo, você pega uma cópia do Zelda que só tem no Switch lançando pra consoles tipo Playstation 4 e Xbox One, você vai ficar com vontade, porque você não tem um Switch, entendeu? Só que quando eles se inspiram e fazem um pouco diferente, eu consigo concordar. Mas, aí, esse aqui não deu pra defender não, velho. Esse nível aqui não dava, tá ligado? Então, honestamente, é a mesma coisa que a gente falou no outro vídeo. Os caras estão no direito, esse processo acho que ainda vai render. Acho que mesmo com eles anunciando essas mudanças, o processo ainda vai rolar, e é possível que esse jogo mesmo diferente ainda caia. Mas, assim, eu fico feliz que pelo menos a Ubisoft tá tomando atitude, e que pelo menos os responsáveis pelo Area F2 vão tomar a atitude também de mudar. Porque mesmo que eles não ganhem esse processo, mesmo que a Ubisoft não ganhe o processo, pelo menos o Area F2 vai ficar um pouco diferente, e eu já fico feliz com isso. Porque, na boa, mano, o tipo de cópia que tava rolando aqui pra mim era inaceitável. Acho muito errado uma coisa dessas, e pelo menos as coisas vão se diferenciar um pouco, pra pelo menos manter a originalidade, manter os direitos da Ubisoft. O que, querendo ou não, é o que tá na lei, não é mesmo? É o que tá na lei e tem que ser cumprido. Olha, de qualquer maneira, eu quero saber agora a opinião de vocês. Vocês que acompanharam essa treta, ou que simplesmente conheceram agora, o que vocês me dizem dessa cópia? O que vocês me dizem desse processo? Você era um jogador de Area F2? O que isso significa pra você? Deixa a sua opinião nos comentários, e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu.